Domingo no Fantástico. Por que as pessoas mentem? Cientistas americanos conseguem decifrar um dos mistérios do cérebro humano. E você vai descobrir o que tem de diferente na cabeça dos mentirosos. Uma doença chamada internet. Nossos repórteres mostram que na China, adolescentes viciados em computador estão sendo tratados com choques, injeções e antidepressivos. E Glória Maria faz uma entrevista exclusiva com Madonna. E a estrela da música pop revela que quer botar de novo o mundo inteiro para dançar. Domingo no Fantástico. Álcool ou gasolina. Novo Ford EcoSport Flex. Álcool ou gasolina. Liberdade para você escolher o que quiser. Uma boa escola pública garante educação de qualidade para todos. E a comunidade deve participar. Há seis anos, o Amigos da Escola mobiliza o trabalho voluntário em favor da educação. Ser voluntário é fácil. É só procurar o diretor e professores da escola mais próxima, porque são eles que indicarão o que pode e deve ser feito. Amigos da escola, todos pela educação. Um projeto Rede Grosso. Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. Grande final do Moleque Bom de Bola 2005. Colégio Incentivo de Biguassu e Escola Professora Cecília Vivan de Salto Veloso. Sábado, dia 29, às 4 da tarde. Direto do Estádio do Bac em Biguassu. Com transmissão ao vivo da TV com canal 36. Moleque Bom de Bola 2005. Realização RBS TV. Fe esporte. E para ti. A vida com mais sabor. Aguarde. Não compre carro agora. Na próxima segunda e terça-feira, mega promoção Rosa Cara é para limpar o pátio. Aguarde. Primeiro pagamento a partir de março e financiamento em até 60 vezes. Preços imbatíveis. Rosa Cara e Itajaí Navegantes. Rock Estrela. Rock Estrela. Sinto muito pelo amor, mas acho que já vou andando. Ai, que é confusão. Aida encontro, a fábula do amor. Aida encontro, a fábula do amor. Menino é veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Por acaso alguém viu uma vampirinha andando por aí? Com tanta imprensa por aí, onde é que está? Cadê sua fração? BBB e CD, anos 80, ao vivo, já venda. Ainda não tem o que ver, que é o povo do mar, 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 que é o povo do mar. Aida Conha Aida Conha Aida Conha